Olá habitantes do Silo, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre mais um episódio de Silo, no caso o quarto episódio da segunda temporada. E essa temporada já tá entregando bastante coisa logo nesses primeiros episódios. Quem tá acompanhando as análises semanais sabe do que eu tô falando. Mas esse quarto episódio conseguiu trazer um pouquinho mais sobre os problemas que estão rolando dentro do Silo por conta da saída do Juliette e como isso tá gerando ali uma consequência não só pro pessoal que é da mecânica como também tá gerando uma consequência até pro próprio Bernard. Porque a Meadows queria muito sair também do Silo e isso acabou se tornando uma dor de cabeça pro Bernard, né? Hoje vamos falar sobre esse quarto episódio, vamos também falar um pouquinho do enredo que tava rolando ali no Silo da Juliette e claro, comentar rapidamente sobre o que vai rolar no quinto episódio. Mas ó, não vou me aprofundar muito porque no vídeo anterior reclamaram que eu tava dando muito spoiler dizendo que eu acho que eu nem tava dando spoiler, mas enfim. Então aqui eu vou ser bem soft nas explicações e até mesmo em trazer referências do livro porque falaram que tá estragando a experiência eu trazer referências do livro. Não sei, vocês gostam, vocês não gostam, vocês preferem que eu traga, não traga? Por mim eu traria em todos os vídeos, né? Traria até mais. Mas tem gente que falou que não gosta? Então não sei. Comentem aí embaixo o que vocês acham porque aí eu vou me embasar nos comentários de vocês pra no próximo vídeo já realmente ou tirar todas as referências ou trazer algumas. Mas antes de começar a falar sobre a série, deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e histórias de filmes e me conta o que você tá achando da segunda temporada, o que você achou desse episódio. Coloca tudo lá embaixo que eu quero muito ler. Vamos começar falando desse episódio focando ali na Shirley e no Knox que desceram até aquele lugar escondido ali dentro do Silo e perceberam que o pessoal da mecânica vem sofrendo há anos dentro daquele Silo e qualquer rebelião que acontece, a culpa acaba sendo deles, mesmo que eles nem tenham culpa. Então isso tava ali escrito nas paredes. E a Shirley fica puta em saber isso, mas o Knox tenta clarear a ideia dela. Então o Knox sempre tá ali na frente de tudo pra falar Ô Shirley, calma aí, abaixa a bola. Mas obviamente ela não tá nada feliz porque o Cooper morreu no episódio anterior e ela quer vingança, né? Ela quer realmente culpar alguém por isso. Mas o Knox fala, tipo, na verdade o governo quer culpar a gente por tudo que tá rolando. Então vamos baixar um pouquinho a bola. Porém o Knox e a Shirley acabam decidindo que uma coisa que eles podem fazer que não vai causar um alvoroço é falar com a juíza Meadows. Que a Shirley acha que é uma superior, uma bambambam que manda bastante coisa ali no Silo, mas a tadinha não manda em nada, né? E aí esses dois marcam uma reunião com a Meadows, mas mal sabiam eles e mal sabia a Meadows que ela nunca ia fazer essa reunião. Mas antes de falar dessa reuniãozinha que eles vão ter, eu vou falar sobre todo o enredo da Juliette. Que continuou sendo aquele enredo que ela tem com o Solo. E gente, o Solo é uma comédia. Eu tô adorando tanta adaptação dele aqui na série. Assim, no livro eu acho que ele é um personagem que não me cativou tanto. Gosto muito da história dele e gosto da forma com que ele ajuda a Juliette na jornada dela. Mas ainda assim, pra mim, ele não é um personagem que conseguiu me cativar tanto. Mas aqui na série a forma com que o ator tá desenvolvendo ele tá sendo pra mim muito boa. Porque ele consegue trazer toda a ansiedade do Solo. E daí do nada o Solo começa a falar de oceanos, das roupas de mergulho, de elefantes. O Tadinho já não fala com ninguém há tanto tempo. Que ele ficou tão animado de falar com a Ju. E eu tô pensando em começar a chamar a Juliette de Ju. Tipo, falar, ah, Ju, a Ju, sei lá. Eu gosto de falar Juliette, mas Ju é tão legal, mais íntimo. Já estamos há duas temporadas juntos, sabe? Só um devaninho da minha cabeça. Porém, enquanto o Solo tava falando asneira pra ela, a Juliette tava prestando atenção, porque a gente percebe isso depois, um pouco depois do episódio. Mas ela tava focada em fazer a roupa de mergulho pra ela conseguir ali entrar na parte alagada do silo. E o Solo tava realmente bem distante. Ele até começou a lembrar das pessoas que viviam com ele ali naquele silo. E até lembrou de uma colega de classe que sentava perto dele. E notem que ele falou dessa menina como se ele fosse uma criança quando a rebelião começou. Isso vai fazer muito sentido logo mais. Mas eu acho que vocês já devem ter ideia sobre quem era o Solo, mas enfim. Espero que vocês peguem aí a referência, peguem aí o que ele fala, porque isso traz muito contexto depois. Até mesmo a pergunta da Juliette, que ela faz nesse episódio, é questionando ali o Solo sobre como ele ficou com aquele olho daquele jeito. É algo que tem uma explicação logo mais. E é algo que ele se esquiva da pergunta aqui nesse momento. Mas porque a gente vai entender quais são as questões dele pra ele ser desse jeito. Então tem algo por trás de tudo isso. E obviamente vocês imaginavam isso. Mas eu só queria contextualizar, porque eu sei a resposta de basicamente tudo. Mas eu acho legal como a série tá colocando essas pequenas pistas pras pessoas prestarem atenção e depois entenderem o que eles querem passar. E ainda nesse enredo dos dois, o Solo começa a tocar piano ali pra Juliette. E ela fica muito brava com ele, né? Ela fica meio irritada. Tipo, Solo, eu tô tentando pensar, dá pra você parar de tocar essa porcaria? Mas ele toca pra mostrar pra ela que ela pode usar a válvula do piano pra nadar ali, pra ele passar ar pra ela. Porém, ele fica meio chateado que ela vai ter que desmontar o piano, né? E ele até fala, mas será que eu vou conseguir montar de novo? Ai, o Solo é um fofinho. Ai, gente, eu gostei muito desse Solo aqui da série. Tipo assim, ele não é tão chato quanto do livro. Então, ai, eu sei lá. Não sei da adaptação daqui. Daí a Juliette consegue montar o equipamento que ela tanto precisava de mergulho. E o Solo fica do lado de fora ali pra bombear pra ela lá embaixo d'água. E eu acho legal que ele começa a ficar paranoico sobre não ter trancado o cofre. E ele fala isso pra Juliette e o Juliette fala, você trancou, caralho! Sabe, a Juliette queria dar um socão na cara dele. Para, para! Mas ela tá enfrentando os próprios problemas dela nesse ponto da história, que é basicamente ela ter um pavorzinho de água. Principalmente porque, né, a querida da Juliette lidou com muita água desde a primeira temporada, né? Não é uma coisa que começou agora. E quando ela mergulha pra conseguir ali chegar até o outro lado, a gente percebe que, primeiro, ela tem um empecilho de que o cabo que tá bombeando o ar pra ela não chega até onde ela precisa. Então ela tem que sugar o ar que ela pode e deixar o cabo pra trás. E segundo, que a âncora que ela levou, né, o peso que ela levou pra levar lá pra baixo, ficou preso e ela quase morreu afogada. Então, assim, ela tentando cortar a corda pra ela conseguir se salvar, me deu uma agonia tremenda, porque eu já quase morri afogado. Então, sempre tem um gatilhozinho quando alguém vai morrer afogado. Hoje em dia, sim, não tenho mais a mesma sensação que eu tinha antes. Hoje em dia, eu sei o pavor de você tá engolindo água, de você não conseguir se salvar. É terrível. Mas eu ainda estou vivo, então é isso que importa. E eu acho legal que a Juliette vai pro outro lado. Ela consegue ir até ali os armários do bombeiro pra procurar o traje que ela precisa. E ela vai lá quebrando todas as portas pra encontrar esse traje. E ela encontra. Oba! Finalmente! Ela conseguiu o traje que ela tanto queria! Enquanto eu tava vendo a Juliette passando por essa situação, só fiquei pensando, nossa, eu também passo por situações parecidas. Ou menos, assim, de vida ou morte. Mas, ao mesmo tempo, é difícil encontrar uma roupa bonita, uma roupa que te deixe confortável, uma roupa que seja anti-odor pra você não ficar ali cheirando mal. E uma roupa que sirva pra qualquer ocasião. Olha, é muito difícil. Mas eu encontrei tudo isso nas roupas da Insider. Elas são bonitas. Eu posso usar pra sair com os amigos. Eu posso usar pra sair com aquele crush. Eu posso usar pra ir num evento de trabalho. Eu posso usar pra dar uma passeada no shopping. Eu posso usar pra tudo. Até mesmo pra treinar na academia. A Juliette mesmo poderia usar essa roupinha da Insider pra passar por todas aquelas adversidades dentro do silo. Então, assim, essa roupa faz tudo por mim. E eu só tenho a agradecer a ela e agradecer a Insider. E vocês também vão agradecer a Insider, sabe por quê? Vocês vão poder montar o conjuntinho de vocês de fim de ano com as roupas deles. E eu vou dar 15% de desconto pra vocês fazerem isso. Usem meu cupom SINESTERA15 que vocês vão ganhar 15% de desconto lá no site que já tá com boas promoções. E aí, vocês vão conseguir montar o lookinho de fim de ano de vocês. Vou montar aquele lookinho também pra você dar de presente pra aquela pessoa que você gosta. Porque, gente, dar uma roupa da Insider pra alguém que você gosta é um baita presente. Então, já corre lá no site. Use o meu cupom. Apoie a nossa parceria, porque a Insider tá sendo aí maravilhosa comigo. Então, eu quero que vocês também comprem as roupas. Usem essas roupas. E faça aí o look Insider pra você passar o fim de ano. Vocês vão amar. É confortável, é bonita, é usual. É tudo. É Insider, né, gente? Mas voltando a falar da série, o solo. Acaba esquecendo a senha ali do abrigo, né? Do cofre onde ele tava. E ele fica assim, maluco com isso. E, obviamente, ele acaba culpando a Juliette. Tipo, você fez alguma coisa? Eu sei que você fez alguma coisa. E a Juliette fala, meu filho, eu não fiz nada. Que que é isso, Senhor Jesus? A Juliette pensando, esse cara não bate bem. Mas ela entende tudo que ele passou. Entende que ficar sozinho muito tempo não é saudável pra mente. E ela até fala, né? O medo e a solidão que você sente é a mesma coisa que eu já senti. Já que ela saiu do silo e sentiu tudo isso do lado de fora. Então, ela tenta mostrar compaixão pro solo. E isso faz ele entender essa compaixão. E aí, ele abre a porta, né? Então, a gente vai ver os dois interagindo bem mais. No próximo episódio, vai ser uma longa jornada. Pra ele começar, realmente, a couvear na Juliette 100%. Mas, enfim. Vocês vão ver aí, ao longo dos episódios. Agora, vamos passar pro enredo da Juíza. Que é uma mulher muito fofa. Que eu já venho elogiando ao longo dos episódios. Mas, nesse episódio, eu vou falar aqui. O que eu acho dela. Gente, essa mulher, ele ia estar no lugar do Bernard. Porque ela tem muito coração. Ela saberia ouvir as pessoas. Principalmente o pessoal da mecânica. Que quer fazer a diferença. E aí, o Bernard fala. Não, eles são hostis. Não é assim que funciona. Eles querem fazer merda. E você tá quebrando ali o PAC. Tá quebrando ali as ordens, né? Da ordem. Então, tudo errado, o Maddow. E aí, quando ele fala isso. Ela dá uma indireta pra ele e fala. A gente até pode conversar. Mas, só quando você estiver meio atrás. Porque eu quero sair do silo. E aí, gente. Eu fiquei. Ô, minha filha. Você é muito afrontosa. Como pode? E ela marca a reunião com o pessoal da mecânica. Ela quer ouvir o que eles têm a dizer. Enquanto isso, o Simis tá tentando fazer um impeachment acontecer. Pro lado aí da Juíza Maddow. E eu fiquei. Na primeira temporada, o maior ranço que eu tenho nessa série é dele. Nem do Bernard é desse cara. Mas, voltando ao ponto da Juíza. Antes dela aí de Arrasta, né? Ela tem um papo muito legal com o Lucas. Que é um personagem que no livro aparece bem mais, com mais frequência. E aqui nessa temporada, ele vai começar a aparecer a partir desse episódio. E ela fala pra ele ali que ele violou o pacto. Que ele tá pagando pelo que ele fez ali, ficando nas minas. Mas ela vai abaixar a sentença dele. E ela abaixa a sentença dele. Principalmente porque ela sabe que ele sabe de muita coisa. Que ele é um cara que tenta ir adiante, assim como a Juliette era. E ela gosta da destreza dele, assim como ela gostava da destreza da Juliette. E ela pede pra ele explicar pra ela o que seria o céu e as estrelas. E ele dá uma definição muito legal. Fala que a Terra, na verdade, rotaciona. Daí ela vai lá e realmente explica o que ele tava explicando. Só que agora com boas palavras, falando das estrelas. Serem grandes bolas de fogo. E aí os dois sorriam juntos. Porque ela sabe que ele sabe de várias coisas. E esse momento entre esses dois foi muito lindo. Porque eu adoro o Lucas e gosto muito da Maddow. Então foi um momento bom. Mas é uma pena que ela não pode abaixar a cabeça. Ela não pode acolher ele e se tornar ali uma pessoa do lado dele. Porque ela tá num posto de superior. Então é foda, né? Mas ela diminuiu a sentença dele nas minas, pelo menos. E acaba que um protesto pra ela fazer um impeachment da Maddow se inicia ali no silo. E o pessoal da mecânica se junta pra ir até a reunião com a Maddow. E eles querem o quê? Trajes bons pra sair ali e conseguir dar uma explorada. E quando a Maddow fala isso pro Bernard, né? Ele fica, meu Deus, isso vai muito além do pacto. Então isso deixa ele irritado. Mas ele já começa a armar um plano a partir desse momento. Porque ele sabe que ele não conseguiria parar a Maddow só com palavras. Então ele vai fazer o quê? Um jantarzinho pra ela. Na verdade é um jantar mortal. Porque ele coloca veneno nos cogumelos dela. Enquanto ela senta lá pra jantar com ele, ela come. E acaba percebendo que ela tá se sentindo mal. E ele fala pra ela que ela tem poucos minutos. E ainda nesse momento do jantar, ela conversa com o Bernard. Falando que o Lucas realmente era perigoso. E isso vai ressoar muito no próximo episódio. Mas ela tá morrendo. E ele coloca um óculos de VR na cabeça dela. Pra ela ver ali Costa Rica em 2018. Eu gostei muito da referência a 2018 e a Costa Rica. Pra ela morrer em paz, né? Vendo ali o lado de fora. Como era antes do caos acontecer. E aí ela morre em paz. E ele chama quem? O Sims. Aquele nojento. Pra cuidar da situação. E enfiar uma faca no peito dela. E colocar ela na salinha dela. Pra que quando a mecânica fosse lá. Todos vissem eles entrando. E eles seriam os culpados de matarem a juíza. Não seria o próprio Bernard que teria matado ela. E como eles controlam tudo que acontece ali dentro, né? Do silo. Obviamente se o corpo for pra legista. O corpo vai desaparecer. Assim como o corpo do Kupe também desapareceu. Pra onde o corpo foi, a legista não sabe. O Hank tava três vezes o corpo. Porque o Hank não é um policial corrupto. Ele quer saber a verdade. Mas o judicial sempre tá à frente de tudo. E acabou que o corpo do Kupe sumiu. O responsável também pelo Coquetel Molotov no episódio passado também desapareceu. Então tem muita coisa pra ser resolvida no próximo episódio. E assim, pra onde for esse corpo? Será que vão investigar a morte da Medos? Que caiu essa dúvida. Que eu vou deixar na cabeça de vocês. Mas isso me leva ao ponto de que eu tenho uma raiva muito grande do Bernard. A partir desse ponto aqui da temporada. Porque ele tava sendo uma pessoa diferente perto da Medos. Não era uma pessoa boa. Mas ele não era o mesmo Bernard do livro. Que a gente sente raiva do começo ao fim. Aqui não. É que ele tava mostrando camadas novas. Um pouco mais de humanidade, sabe? Coisa que no livro não existe pra esse personagem. E agora, daqui pra frente, ele tá muito mais o Bernard do livro do que ele tava antes. E a morte da juíza vai iniciar um novo motim. Porque todos antes eram meio que contra a mecânica. Mas eles não tinham motivos pra acabar com o pessoal da mecânica. E agora, o Sims vai colocar a culpa da morte da Medos nas costas da mecânica. Vai falar, peguem os culpados de terem matado a Medos. Que é o Nox e a Shirley. E aí vai começar uma busca aí de todos do Silo, pelos esses dois. E é isso, né? O episódio acaba dessa maneira. E no próximo episódio, aguardem. Porque tem emoção. Na verdade, todos os episódios dessa temporada tem emoção. Se a gente for parar pra pensar. Se eu for parar pra pensar, no caso. Eu gosto bastante do próximo episódio. Porque ele abre precedentes pra toda uma busca. Que o próprio Bernard vai começar pra ir atrás dos dois ali que fugiram. Então ele vai pra aquela salinha, né? De monitoramento do Silo. E ele vai atrás realmente do que ele quer. Eu também digo aqui que no próximo episódio, o Lucas vai voltar a aparecer. E agora ele vai ficar frente a frente ao Bernard. Então, aguardem. E como eu disse, o Bernard vai ficar bem mais diabólico a partir de agora. Então, daqui pra frente é problema atrás de problema rolando. Ele vai realmente ser o Bernard que a gente vê no final do livro. Pra mim, é o ápice dele. Não vou me aprofundar em quase nada do livro, tá? Pra não surgirem reclamações, como aconteceu no episódio anterior. Mas já se preparem pro solo dar uma surtadinha com a Juliette. Porque ele não bate bem da cabeça. Já falaram sobre isso. O pessoal do Silo também vai iniciar a rebelião massiva contra o pessoal da mecânica. Num nível assim, que eu não esperava quando eu vi o episódio. E tem uma cena bem tensa envolvendo o pessoal da mecânica. Que eu acho que vocês vão curtir. Mas é isso que eu tenho pra dizer, gente. Esse foi o quarto episódio da... Mas é isso que eu tenho pra dizer, gente. Esse foi o quarto episódio da segunda temporada de Silo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês... Me contem o que vocês acharam do episódio. Vocês chegaram até aqui, coloquem um emojizinho com os dois dedinhos assim pra saber o que você achou até o final. E se estão gostando dos vídeos, sempre comentem. Porque se engaja, entrega pra mais gente. E aí eu posso sempre fazer mais vídeos sobre a série. Então o comentário sempre conta, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.